Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês, contar mais um pouco da minha história pra vocês, né? Como que eu comecei, qual foi as minhas dificuldades, como que eu superei as minhas dificuldades. Então a gente, eu vim aqui, né? Contar pra vocês como que foi, algumas coisinhas rapidinho, tá? Então, como que eu comecei? Que todo mundo já sabe que eu amo a costura e que eu amo pet, não é segredo pra ninguém, né? Toda vida que eu falo, eu sempre digo, eu comecei porque eu amo pet, eu sempre tive pet, eu... Então isso não é segredo pra ninguém, mas como que eu juntei as minhas duas paixões? Então, como que eu fiz isso? Eu sempre trabalhei com roupinhas infantil, bebê infantil, sempre fiz enxoval, sempre... Sempre trabalhei nesse ramo de costura, né? Eu costuro há mais de 20 anos, né? Então, me formei, fiz moda, fiz curso do Cade Audaces, fiz curso de modelagem manual e fui buscando conhecimento. Então, só que sempre fui apaixonada por roupinhas de bebê, sempre fui apaixonada por roupinhas pequenas, né? Coisas pequenas. Sei fazer modelagem adulto, fiz um ótimo curso em alta costura, porém, sempre gostei de roupinhas de bebê, talvez por eu ser mãe, né? Toda vida, tendo criança pequena em casa, eu, a minha irmã. Então, talvez por isso eu me apaixonei por esse mundo, né? Infantil. Então, eu sempre fiz as roupas das minhas crianças e sempre modelei roupa infantil, sempre gostei de roupa infantil, pelas cores, pela... Dá pra brincar bastante. E trabalhava muito com moda bebê, que é o enxoval de bebê, que eu amo fazer. O enxoval dos meus filhos sempre fui eu que fiz, que é o kit berço. Essas coisinhas de neném, né? Então, as minhas amigas eram apaixonadas por tudo que eu fazia. Vendia muito, sempre no boca a boca, né? Nunca tive uma loja especializada com as minhas coisas pra vender, né? Sempre foi no boca a boca. E comecei a vestir as minhas crianças igual aos meus pets, minhas crianças, meus bebê humano com os meus bebê de quatro patas, né? Na época eu tinha brisa, uma labradora. Então, eu fazia uma roupa para as minhas crianças ou para a minha menina, a Sandy Tainara, que é a mais velha, hoje em dia ela tem 23 anos. Então, eu fazia uma roupa para ela, eu fazia para a brisa. Eu fazia uma roupa para o Alex ou para o Alf, eu fazia para o nosso cachorro, que esse era sem raça definida, que era o Snoopy, né? Eu vestia eles iguais. E isso era a paixão da vizinhança, a paixão das minhas amigas. E elas queriam comprar para os pets delas, né? E vestia as crianças delas iguais. Então, eu fazia isso, eu vendia para elas, muitas eu dava, né? E um dia o Alex já era maior, ele já era adolescente, e disse, mãe, se eu vender esse... não era uma cama de cachorro. Era uma... um Moisés, eu acho que vocês sabem o que é, né? Quem tem criança sabe Moisés, né? Que eu tinha feito. Se eu vender esse aqui, eu posso ficar com o dinheiro? Lógico, pode ficar. E ele anunciou na internet. Menina, desde... mas ele anunciou como cama de cachorro. Desde aquele dia eu não parei mais de trabalhar. Aí a gente criou a animania, aí eu fiz, fazia as peças, a gente vendia, e vendia muito. Era muito vendido lá em Brumenau, todo mundo conhecia. Tudo pelo Face. Foi aonde a gente criou a nossa empresa, tal, tal. Tudo começou com o Alex, né? E eu vi... ou aí tem um grande... um... um... um grande negócio. Moda pet, quase ninguém faz. Roupa para cachorro grande, como era a minha brisa, ninguém fazia mesmo. Nem pet shop vendia, né? E pet shop era aquele preço enorme também, quando se ia comprar. Aí eu comecei a trabalhar e todo mundo amava. Minha modelagem dava super certinho. E ali começou. Ali a gente começou a trabalhar e, graças a Deus, nunca mais paramos. A minha maior dificuldade foi quando eu vim de Brumenau para Balneário Pissarras. Por incrível que pareça. Em Brumenau, eu não precisei criar loja, não precisei nada. Pelo Face, pelo WhatsApp, pelo Instagram, eu fazia minhas vendas tranquilamente. O pessoal ia lá. Eu criei um espaço para mim na minha casa. Lá em Brumenau tinha uma casa muito grande. Então, eu criei um espaço para mim na minha casa, onde eu colocava ali. Fiz uma mini lojinha ali na minha casa. Então, o pessoal já era conhecido. Já ia lá, já comprava, já, né? Então, fazia... levava os pets lá para a gente tirar a medida, fazer as roupas de casamento, as roupas... Então, eu já tinha uma criantela que me conhecia muito bem lá em Brumenau. Aqui em Balneário Pissarras, o pessoal não procura tanta roupa para cachorro, né? O pessoal já não tem essa cultura. E eu senti... passei por dificuldade bem forte aqui. Eu senti muito... pensei que o meu negócio ia terminar. Quando eu vim pra cá, eu pensei, agora aqui não tem saída. E o pessoal de Brumenau me incomodando, pedindo, chega quando que tu vem pra cá. Traz pra mim. O que eu fiz? Comecei a levar, né? Eu fazia as vendas por aqui e comecei a entregar. Mas, onerava muito, né? Era gasolina, era tempo, onerava muito. E então, acabou... passei por dificuldades mesmo. Pensei, eu acho que aqui não vai dar pra continuar. Então, eu bolei de fazer um bazar lá. Vou experimentar fazer um bazar em Brumenau. E fiz um bazar de roupas pet lá. Roupas e camas pet lá. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Faltou peça pro pessoal. Foi um maior sucesso. Então, todo ano, a gente tinha três vezes no ano a gente fazia um bazar em Brumenau. E vinha a gente de Brumenau, em Dayal, Joinville. Vinha a gente de todo, de todo o vale do Itajaí, porque a gente anunciava no Face, a gente anunciava tal dia terá o bazar. Então, era um sucesso. A gente não vencia produzir pros bazares. A gente não vencia, né? Então, era... todo mundo já sabia. Todo ano tinha três bazares por ano. Tinha da Animania lá. Então, a gente era bem conhecido lá. E foi aí que eu consegui superar, né? A pior fase onde eu pensei que iria desistir. Foi aí que eu consegui superar tudo isso. Consegui levar adiante. Hoje em dia, a gente não vende mais peças prontas, né? A gente já faz os moldes, porque era muita gente pedindo os moldes, né? Eu queria tanto fazer essas peças. Eu queria vender essas peças. Então, a gente teve a ideia de criar modelagem em PDF, né? Minha modelagem, ela é toda no Cade Audaces. Então, a gente começou a criar as modelagens, transformar em PDF pra estar vendendo as nossas modelagens. E depois do último bazar que a gente fez, se eu não me engano, foi em 2018, a gente decidiu que não teria mais bazares. A gente não iria mais atender a vender peças físicas. A gente ia vender só os moldes pra não tá concorrendo com as nossas alunas, com as nossas queridas clientes. Então, é essa a nossa história. Por que que eu vim trazer essa história pra vocês? Pra mostrar pra vocês que não desisto. No começo, é tudo difícil, né? No começo, a gente acha, ah, não vou dar conta, vou desistir. Mas sempre tem uma saída. Se é o teu sonho, se é o que você gosta de fazer, se é a tua paixão, como é a minha, costurar e pets, né? É a minha paixão. Então, se é essa paixão de vocês, vai em frente que vai dar certo, tá bom, gente? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de eu estar aqui dividindo um pouquinho da minha história com vocês, tá bom? Beijos, até a próxima. Eu amo muito vocês. lembrem-se, o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupa pet, bora passar por cima das dificuldades e colocar um foco, colocar um objetivo. Quem para, não consegue seguir o objetivo, alcançar o objetivo. Não pare no caminho, tá bom? Beijos, tchau, até a próxima. Eu amo muito vocês.